Chega ao fundo da estrada, duas léguas de nada Não sei que força me mantém É tão cinzenta a Alemanha, a saudade tamanha E o verão nunca mais vem Quero ir para casa, embarcar num golpe de asa Pisar a terra em braça, que a noite já ir vem Quero voltar para o braço da minha mão Quero voltar para o braço da minha mão Traço um pouco de terra, cheira a pinheiro e a serra Com bomba no beirão Fiz vinte anos no chão, na noite de Amsterdã Quero ir para casa, embarcar num golpe de asa Pisar a terra em braça, que a noite já ir vem Quero voltar para o braço da minha mão Quero voltar para o braço da minha mão Passo de bala, um diploma na mar Deixe o meu amor para trás Faz tanto frio em Paris Sou já a memória em raiz Ninguém sai de onde tem paz Quero ir para casa, embarcar num golpe de asa Pisar a terra em braça, que a noite já ir vem Quero voltar para o braço da minha mão 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 Quero voltar para o braço da minha mão